Olá, eu sou Renata Vieira e tô aqui no canal da Círculo com uma videoaula que eu preparei com muito carinho para você. Mas antes de começar, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha e compartilha essa aula à vontade. Agora sim, vamos lá conferir a lista de materiais e vai acompanhar o passo a passo. A peça da aula de hoje é esse cachecol em tricô modelo unissex, ele tem 1,60 de comprimento e 23 de largura. Franjinhas aqui nas duas pontas e o ponto fantasia bem fácil e vistoso. Então, vamos lá começar a nossa aula. Na peça de hoje vou trabalhar com fio Classic Pumax, esse novelo tem 200 gramas e vem com 220 metros. A tex dele é 909 e ele é 100% acrílico. Essa é a cor 7650. vou precisar de agulha para tricô 8 milímetros. Vou usar a circular intercambiável, mas você pode fazer na agulha reta também. Vamos usar fita métrica, tesoura e eu vou utilizar aqui essas duas argolinhas plásticas para ficar mais fácil mostrar para vocês a distribuição dos pontos, tá? É opcional. Então, vamos lá. Nós vamos começar colocando 26 pontos na agulha. 26 pontos, vou amarrar aqui essa pontinha e vou cortar o excesso de fio. Pode dar um nozinho e aqui que você corta. Vou deixar um pouquinho para depois a gente fazer o arremate. Vira o trabalho. Agora a gente vai fazer a parte de baixo aqui do acabamento do nosso cachecol. Eu vou fazer todos os pontos em meia, os 26. Um ponto meia para cada um até o final. Tô chegando aqui no último ponto, viro o trabalho, vou fazer mais três carreiras dessa forma. Fiz a primeira, virei, vou fazer a segunda, um ponto meia para cada um e volto com quatro carreiras prontas. Essa é a segunda, vou fazer a terceira, todos os pontos em meia e vou fazer a quarta também, todos os pontos em meia. Prontinho, terminei as quatro carreiras e eu tenho aqui o acabamento inicial do nosso cachecol. Agora, a gente começa a trabalhar com o ponto fantasia. Vou fazer aqui três pontos em meia para ser a borda do nosso cachecol. E agora, eu vou usar as anilhas de plástico, gente. Olha aqui, ó. Eu vou colocar na agulha para lembrar que os três primeiros pontos e os três últimos, eles serão sempre trabalhados em meia, independente da carreira, tá? Se é de ida ou se é de volta. Então, três pontos em meia para a borda. E agora, eu vou começar, ó, dois pontos em meia, dois pontos em tricô. Vou trabalhando dois pontos em meia, dois pontos em tricô, até os três últimos, aonde a gente vai fazer borda. Então, aqui é só seguir. Dois meias, eu vou com vocês até lá no final da carreira. Dois tricôs, dois meias, essa é a carreira número um. Dois tricôs. E chego aqui no final, deixo esses três pontos para ser a outra borda. Então, eu vou colocar a minha anilha aqui e faço sempre esses pontos de bordas em meia, tá? Então, viro o trabalho, carreira número dois. E agora, aqui, ó, no ponto fantasia, a gente vai sempre trabalhar os pontos como eles se apresentam. Os pontos de bordas, os três iniciais com os três últimos em todas as carreiras, a gente vai fazer três pontos em meia. Então, vamos lá. Um, dois, três pontos em meia, passo a minha anilha. Então, aqui, ó, na minha carreira número dois e todas as pares, eu vou trabalhar os pontos como eles se apresentam. Então, eu tenho aqui dois pontos em meia. Aqui, eu tenho dois pontos em tricô. Se você tiver dúvida qual que é o ponto meia, qual é o ponto tricô, olha só, o ponto tricô, ele tem essa laçadinha na horizontal. O ponto meia não tem, tá vendo? Aqui, eu tenho dois tricôs, aqui eu tenho dois meias. Olha, se tem a laçadinha aqui em cima, na horizontal, é ponto tricô. Então, nessa carreira, eu vou fazendo os pontos conforme eles se apresentam. Então, dois tricôs, então, um tricô pra cada um, dois pontos em meia, e vou até o final. Os três últimos pontos que são de borda, eu vou trabalhar em meia. Então, eu vou chegar lá com vocês, ó, tricô, tricô, meia, meia, tricô, tricô. Cheguei na minha anilha, passo ela pra essa agulha, então, aqui é o ponto de borda, um, dois, três pontos em meia, tá? Agora, vamos virar o trabalho e vamos para a carreira número três. Aqui, a gente vai mudar um pouquinho a posição dos pontos pra formar o desenho do ponto fantasia. Três pontos em meia pra borda, um, dois, três. Mudo a anilha de agulha. Aqui, eu tenho dois pontos em meia, agora eu vou trocar, vou fazer dois pontos em tricô. Essa é a carreira número três, e nela eu vou distribuir dois tricôs, dois meias, dois tricôs, dois meias, até o final. Eu vou trocar a posição, olha, onde tem meia, eu vou fazer tricô. E aonde tem tricô, eu faço meia. Esse é o famoso ponto arroz duplo, tá? Pode ser que aí, na sua cidade, ele tenha outro nome. Olha, cheguei aqui nos dois últimos pontos fantasia do meu cachecol. Passo a anilha pra outra agulha, e faço três meias, que são a borda. Viro o meu trabalho, lado avesso. Então, a gente vai fazer os pontos conforme eles se apresentam. Então, começo com três meias pra borda, sempre, tá, gente? Isso aqui não vai mudar, não. Troco a anilha. Anilha é só pra você não perder aqui a direção, ó. Você não precisa nem contar. Cheguei na anilha, pronto, tô fazendo a borda. Agora, que eu tô no avesso, eu faço os pontos como eles se apresentam. Aqui, eu tenho dois tricôs. Então, eu sei que os dois seguintes são em meia, tá? A gente vai fazer dessa forma por várias carreiras, formando um desenho bem bacana aqui no centro do nosso cachecol. Com a borda e meia, vamos lá, ó. Dois meias, dois pontos entre cor. Ainda não tá aparecendo o desenho do nosso cachecol, precisa fazer um pouquinho mais de carreiras pra vocês visualizarem. Tá? Deixa eu virar aqui mais uma vez a nossa peça. Cheguei na anilha. Então, os meus pontos de borda. Meia, meia, meia. Viro. Olha, já já vai aparecer o desenho bem diferente aqui no centro. Meia, meia, meia. Mudo a anilha. Agora, que eu completei quatro carreiras, sem contar aqui, ó, essa carreirinha de acabamento, tá? Eu volto pra carreira número um. Eu vou repetir essa sequência de quatro carreiras pra ficar bem explicadinho. Então, fiz os três pontos de borda. Minha carreira número um, eu começo. Dois meias, dois tricôs. E vou até a minha anilha lá do outro lado, pra eu fazer os três últimos pontos de borda. Dois meias, dois tricôs. Até o final, essa é a carreira número um. Eu tô repetindo a sequência pra você conferir aí, tá bom? Então, troco a anilha de agulha, meia, meia, meia. Viro o trabalho, carreira número dois, que é a par, que é o avesso do trabalho. Eu vou fazer os pontos como eles se apresentam. Então, meia, 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 que são as três bordinhas aqui. Troco. Então, aqui eu tenho dois pontos em meia. Dois pontos em tricô e vou seguindo conforme o ponto tá se apresentando aqui pra mim. Esse é o avesso do trabalho. Então, aqui até o final. Cheguei no final da minha carreira número dois. Mudo a anilha de agulha. Meia, meia, meia. Viro o trabalho, vou para a carreira número três. Sempre começando com os pontinhos de borda. Meia, meia, meia. Mudo a anilha. E agora, na carreira número três, eu vou inverter a posição. Começo com dois tricôs, ó. Porque aqui eu tenho dois pontos em meia. Então, eu vou inverter. Faço dois tricôs. E aqui onde tem tricô, eu faço dois meias. Dois tricôs e vou até o final da carreira. Finalizando lá com os meus três pontos em meia pra borda. Que é só seguir. Cheguei na anilha. Mudo de lugar. Meia, meia, meia. Vamos para a nossa última carreira do ponto fantasia. Que é a quarta carreira número par. Eu vou fazer os pontos conforme eles se apresentam. Começo com a bordinha. Meia, meia, meia. Troco a anilha. Então, aqui eu tenho dois pontos em tricô. Dois pontos em meia. E assim eu vou fazer o comprimento da minha peça. Você vai trabalhar quantas carreiras você quiser. Dessa forma, tá? É o ponto arroz duplo. A gente faz todas as pares seguindo os pontos como eles se apresentam. E a ímpar, que é a carreira número um e a carreira número três. A gente vai seguir na distribuição. Na carreira número um, eu começo com duas meias. E na carreira número três, eu começo com dois tricôs. Tá só fazer agora dessa forma. Trabalhar aqui o nosso comprimento. Pra ter uma peça bem bonita. Vou fazer mais um pouquinho pra mostrar o desenho da peça. Olha, aquelas carreirinhas iniciais. Aqui eu tenho os três pontos de borda. Que vai me dar uma largura bem bacana. Deixa eu até conferir com você a largura que tá a minha peça. Até o momento. Ela tá com vinte e quatro de largura, né? Eu comecei a trabalhar agora, tem apenas oito centímetros. Então, você vai fazer várias carreiras. Eu volto com ela um pouquinho mais adiantada pra ficar bem definido aqui, ó. As bordinhas e o ponto fantasia central. Não aperta o ponto, tá, gente? Vai ficar bem bacana. Ponto arroz duplo. E a gente faz agora quantas carreiras forem necessárias pra atingir o comprimento ideal. Cada um pode definir o comprimento, tá? Eu vou trabalhar várias carreiras com essa distribuição e volto pra gente continuar. E olha só como que fica a peça. Olha o efeito desse ponto. As bordinhas aqui bem destacadas. Eu trabalhei, gente, um metro e sessenta. Esse comprimento do cachecol, ele pode ser trabalhado conforme o gosto de cada um, tá? Então, eu tenho aqui a minha peça, tá bem grandona. Olha como que ficou bonitinho. Um cachecol unissex. Agora, a gente vai fazer lá na outra ponta o mesmo acabamento que a gente fez no início. Quatro carreiras em ponto meia. Não precisa contar as carreiras, tá? Eu trabalhei aqui um metro e sessenta de comprimento. Agora, aqui, pra finalizar... A gente vai tirar as anilhas, que a gente não vai precisar mais. Vou trabalhar todos os pontos em meia por quatro carreiras. E volto pra arrematar esses pontos e aplicarmos as franjas. Então, essa daqui, olha, é a minha primeira carreira, todos os pontos em meia. Vou fazer a segunda, todos os pontos em meia, terceira e a quarta. Volto pra gente tirar os pontos da agulha, tá? Olha, eu vou com vocês aqui até o final. Que a gente vai eliminar as anilhas, porque agora a gente não tem mais borda. A borda foi só pra separar essas laterais, dar um acabamento e separar o nosso ponto fantasia. Continuando aqui. Cheguei na anilha, não preciso mais. Essa é a minha primeira carreira do acabamento. Vira o trabalho e vamos fazer mais três carreiras. Agora, eu volto com as quatro carreiras prontas. Quatro carreiras prontas, agora vamos tirar os pontos da agulha. Eu vou continuar trabalhando em meia, você pode tirar os pontos da forma que você já tem costume. Pego dois pontos em meia, volto pra agulha. Dois pontos em meia, vou voltando pra agulha e assim a gente vai fazendo com todos os pontos, ó. Dois pontos, volta. Com cuidado aqui pra não desfiar o fio, tá? E também pra não apertar esses pontos. Dois juntos em meia, devolve pra agulha até o final. Tirei todos os pontos. Agora, com esse último, a gente puxa aqui essa argolinha. Já cortei o fio também. Vamos passar aqui por dentro pra fazer um arremate. Como eu vou aplicar franja, você nem precisa cortar esse fio, que aí depois ele se mistura ali com a franja. Eu cortei quatro tiras de quarenta centímetros cada uma. E agora, eu vou dobrar ao meio. Eu gosto de usar uma agulha de crochê pra me ajudar a aplicar essas franjas. Aqui, eu vou usar cinco milímetros pra pegar todos os cabos. Eu vou começar aqui por essa ponta, ó. A nossa peça não tem lado direito e nem lado avesso, tá? Esse é o melhor de tudo, que fica com os dois lados bem iguais. Agora, aqui, a gente vai chegar nesse pontinho do arremate. Vou pegar todos os cabinhos da minha franja. São quatro, passa aqui por dentro, ó. Pega todos. Agora, eu vou pegar essa pontinha que tava aqui, que foi do arremate final. Vou trazer aqui pra dentro, junto com a franja, ó. Agora, você puxa. Eu gosto de deixar esse lado aqui pra trás, porque eles ficam diferentes, ó. Aqui, ficou um nozinho mais certinho. E você vai fazer a aplicação das outras franjas assim também, tá? Você pode fazer em um ponto, pula dois. Em um ponto, pula dois. Pra ficar com o intervalo bacana entre elas. Agora, eu vou aplicar as outras franjas e volto pra mostrar pra vocês. E aí Se inscreva no canal Prontinho e olha só como é que fica Depois você pode acertar aqui as pontinhas e deixar todas as franjinhas do mesmo tamanho tá E vai fazer a mesma coisa lá na outra ponta da mesma forma É isso pessoal vou fazer aqui aplicação da franja E volto com a peça finalizada Terminei a aplicação das franjas e o nosso cachecol está pronto Agora eu vou mostrar pra vocês o restante aqui do meu segundo novelo Tem bastante fio ainda Dá pra você fazer outra peça Um gorro, uma gola, um par de luvas E aí gostou da aula? Então escreve aqui nos comentários me conta tudo que você achou Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima